Galera, antes de começar o vídeo, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Valeu, galera, antes de começar o vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, galera, não perca nenhum vídeo, galera, estamos indo rumo a 10 mil inscritos, então ajuda o canal a bater essa marca aí. Valeu, galera, e agora chega de papo e vamos pro desafio. Tchau! 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 E então foi isso, galera! Rapaziada, chegamos ao final de mais um desafio dos heróis aqui no canal, galera, e os vencedores de hoje foram eles, Iron Man, Iron Man da trilogia antiga, galera, e o Rei Leão, por incrível que pareça, galera, conseguiram chegar até o final desse desafio de hoje e derrotaram aí o Doutor Estranho nesse multiverso da loucura. Valeu, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva para acompanhar o seu ótimo vídeo. Vou ficando por aqui, valeu! Falou! Tchau, tchau!